Oi, amores! Em virtude da nossa aula não ter acontecido por conta de problema de conexão, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, tá? Pra quem está com um problema, tá? Com dificuldade de fazer o exercício número 5 da prova. Deixa eu colocar aqui na prova. A número 5, essa segunda número 5 aqui, que eu peço que de acordo com o deletreio, ou seja, de acordo com a nossa atividade de soletrar, tá? Pra gente trabalhar com o alfabeto, identifica os nombres de objetos de classe, ou seja, os nomes de objetos de classe. Então, vai cair alguma palavra dessa daqui que a gente tá vendo, tá? Da nossa página 8 do nosso capítulo 1. E aí, o que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês saibam o nome das letras, tá? Então, vocês precisam saber o nome da letra que está aqui, entre parênteses. Aí, eu tenho aqui, ai, peraí, eu tenho aqui, a primeira. E, E, C, T, U, C, A, T, E. Ih, professora, mas eu não sei o que que é A, T, tá? Aí, a gente volta aqui no livro, volta no livro, procura aqui. A, T, A, T, A, T, ó, achei. H, tá? Então, agora eu vou soletrar e escrever o nome dessa, o nome, é... não consigo escrever. O nome dessa palavra. Eu vou escrever aqui em cima, tá, gente? Ó, E, E, C, T, U, U, C, A, T, E. E aí, eu tenho estute. Mas, professora, eu não sei o que é estute. Não tem problema não saber o que é estute. Mas, se você quiser saber a... o significado da palavra, a gente vem aqui, ó. Estute, 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 estute. Onde eu encontro estute? Aqui, ó. Achei. Estute, que é estojo, tá? A segunda palavrinha. Eu tenho aqui... vou apagar aqui, tá, gente? Eu tenho aqui... re-o-e-me-a. O que é re? É g, tá? G-o-e-me-a. Peraí que eu escrevi errado. G-o-e-me-a. Tá? E... mas aí eu tenho goma. O que é goma? É borracha em espanhol, tá? E assim sucessivamente. Eu não vou fazer todos, senão eu vou responder todas as questões pra vocês, tá bom? Então, a nossa primeira questão aqui, cinco, tá? Eu tenho as letras, o nome das letras e aí como eu vou soletrar, tá bom, gente? Espero que agora vocês tenham entendido. Beijo! Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá?